Música 23 horas, estamos de volta para mais um Jogo do Poder pela rede CNT Meu nome é Luiz Carlos da Rocha Meu convidado hoje é o doutor José Alberto Iegas, superintendente da Polícia Federal no Paraná Boa noite, obrigado por ter gentilmente aceitado o convite e vindo aqui, esse horário, essa hora Boa noite Rocha, boa noite aos telespectadores da CNT É um prazer estar aqui para atender você e seus telespectadores Nós estamos ao vivo pela internet, pelo portal da CNT, www.redecent.com.br e pelo Twitter Se você quiser participar do programa poderá fazê-lo através do arroba Jogo do Poder PR Bom, eu já conversei aqui no programa sobre segurança pública, eu até fiz a lista aqui para não esquecer ninguém Já passaram aqui o Maurício Aleixo, que é o seu antecessor, lá na Polícia Federal, na superintendência O Rafael Favetti, que não sei se ainda está na Secretaria Nacional de Justiça O Luiz Carlos de Lázari, Luiz Fernando de Lázari, Luiz Carlos é o pai, grande figura Um abraço Reinaldo de Almeida César, que é o nosso atual Secretário de Segurança E num programa que eu tive o prazer de receber também o Francis King, que hoje é do Estado Federal Era aqui secretário na Prefeitura de Curitiba e o acompanhado do Marcelo Yugi, que é o Secretário de Segurança em São José dos Pinhais E tem aqui uma participação do Leonardo Costa, que é lá de São José dos Pinhais, é cativo aqui do nosso programa E ele fala que é notória a participação de jovens em crimes Isso demonstra que o crime organizado, além de organizado, é atrativo A Polícia Federal tem aprendido muito, tem prendido muito na última década Isso deve-se ao crescimento dos crimes ou à melhora das condições de trabalho da polícia, da ação da polícia E aí eu queria pegar uma carona aqui, eu tenho acompanhado o trabalho lá em São José dos Pinhais, do Marcelo Yugi Tem um trabalho naquele conceito do governo federal, que já vem de outros governos De tentar envolver a comunidade na questão da prevenção do crime O Marcelo já plantou lá em São José dos Pinhais mais de 30 comuns SEGS Esses grupos de mulheres da paz E o que a gente verifica é que a droga é o principal motor da criminalidade Especialmente entre os jovens Semana passada, ou essa semana, o governador Alckmin andou falando que ele não cuida de fronteira Ele não... em São Paulo não tem plataça de maconha As armas não são fabricadas em São Paulo, ou seja, jogando a responsabilidade para o governo federal Como é que isso está sendo planejado? Como é que isso é visto a partir de dentro da Polícia Federal? Em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, a Polícia Federal na última década avançou muito Teve um forte investimento do governo federal, aumentou os seus quadros Melhorou a qualidade da investigação e recebeu investimentos para isso Mas isso foi um projeto de longo prazo que vem tendo resultado agora Quer dizer, não se faz segurança pública da noite para o dia Eu me recordo que na campanha, na primeira campanha em que o Lula se elegeu presidente da República Eu vi uma... o Ciro Gomes participou daquela campanha E um dos debates foi justamente a questão do efetivo da Polícia Federal Se não me falha a memória, na campanha de 89, quando o Collor se elegeu presidente da República Também isso já fez parte da discussão dos candidatos a presidente da República De que o efetivo da Polícia Federal não era suficiente Como é que vem crescendo isso? Esse planejamento, ele vem surtindo o resultado desejado nesse aspecto? Vem, vem surtindo, obviamente não é aquilo que nós esperamos, mas vem melhorando A gente tem que ter a consciência de que em razão da burocracia do Estado, de normas legais Nada que se faz referente a contratação de pessoal, de aquisição de equipamentos É da noite para o dia Para se ter uma ideia, a nossa Academia Nacional de Polícia tem uma capacidade média de formar mil policiais por ano Então nós não conseguiremos jamais admitir um quadro maior do que esse por ano Isso, eu digo mil, assim, bem otimista O correto seria em torno de 600 a 700 Qual é o efetivo da Polícia Federal hoje no Brasil? Em torno de 13 mil Em torno de 13 mil, contando todos os cargos Me recordo que o Ciro Gomes, naquela ocasião, falava em 15, 16 mil Isso, isso Isso há 10 anos atrás Isso, existe um projeto que neste governo serão admitidos 3.600 novos policiais Durante os 4 anos do mandato da presidente Dilma Então nós estamos ansiosos para que isso efetivamente aconteça Porque temos muitas aposentadorias, pessoas que passam em outros concursos, enfim Há uma saída natural de efetivo e é preciso que essa reposição tenha uma continuidade De nada adianta nós ficarmos 5, 6 anos sem receber nenhum novo policial E depois da noite para o dia recebermos 5 mil, 6 mil Porque não teremos capacidade de processar esses novos policiais Mas então, na última década, a Polícia Federal evoluiu muito Recebeu investimento forte, construção de novas unidades, abertura de novas delegacias Uma evolução nos seus procedimentos Antes nós atuávamos muito e de maneira muito eficaz na questão do tráfico de drogas Nos últimos anos, nós passamos a atuar em diversos outros crimes Principalmente envolvendo corrupção e desvio de recursos públicos Então, não há dúvida de que a Polícia Federal evoluiu Mas também a criminalidade aumentou Tanto assim que em todas as pesquisas de opinião A segurança pública hoje, certamente, é a preocupação número 1 do cidadão brasileiro Do cidadão paranaense Então, é preciso que essa evolução continue Não só na Polícia Federal, mas em todas as polícias Em relação à declaração do governador Geraldo Alckmin Eu acho que nós temos que evoluir também nesse tipo de raciocínio Não se faz nada sozinho Aqui no Paraná, nós temos uma integração muito boa entre as forças federais Entre Secretaria de Segurança Pública Órgãos municipais de segurança Guardas municipais Enfim, há toda uma integração Então, por esse raciocínio do governador Alckmin Seria fácil Então, retiraríamos toda a Polícia Militar do Estado de São Paulo Que tem mais ou menos 100 mil homens E colocaremos na fronteira E talvez isso resolveria o problema Se utilizássemos esse tipo de análise Então, eu acho que isso não resolve É preciso que haja uma integração E que existam políticas sérias Permanentes e projetos de médio e longo prazo Agora, o Brasil é um país que uma fronteira A fronteira oeste do Brasil é um absurdo Sem falar a do leste Que é a costa marítima monumental Fala-se muito na presença Na necessidade do Exército ter um pouco de participação nisso A marinha do Exército Como é que a Polícia Federal enxerga institucionalmente Esse tipo de proposta? Com bons olhos Tanto assim, que no início deste ano Existem duas operações permanentes em andamento no Brasil No tocante ao controle de fronteiras A Operação Sentinela Que é gerenciada e comandada pela Polícia Federal Mas com a participação de Receita Federal Polícia Rodoviária Federal Os órgãos estaduais de segurança Os órgãos municipais E com o apoio das Forças Armadas E existe a Operação Ágata Que é gerenciada pelas Forças Armadas Pelo Ministério da Defesa E conta com o apoio desses órgãos de segurança Então, hoje no Brasil Já existe a participação do Exército Nesse controle de fronteiras Claro, foi iniciado agora E há muito a avançarmos ainda Mas isso hoje já é uma realidade E é uma integração muito boa E nós, da Polícia Federal Analisamos e recebemos A participação das Forças Armadas De maneira muito positiva Porque nos dará um apoio E nós também apoiaremos as Forças Armadas De uma maneira muito positiva Muito integrada E é isso que precisa ser feito Para melhorar a questão da segurança pública Você é um policial que já é da nova geração Passou para a Foz do Iguaçu Guarapuava Londrina Cascavel E São Paulo E São Paulo Sim Da minha geração Um pouquinho mais para trás Quando você fala em Forças Armadas Nesse segmento de segurança pública O pessoal já começa a ficar desconfiado Porque gato escaldado tem medo da viola fria O pessoal que viveu o golpe militar E a ditadura Essa nova geração da Polícia Federal Tem algum tipo de preocupação com isso Em relação às Forças Armadas? Não, nenhum, nenhum As Forças Armadas são nossas parceiras Sempre foram E tenho certeza que com essas operações conjuntas Ela passará a ser uma parceira ainda maior No trabalho da Polícia Federal Então não nos preocupa Porque todas as instituições evoluíram Nesses últimos anos E isso foi um período da história Um período já passado Já superado por todos nós Então não há nenhum tipo de rusgas em relação a isso Bom, eu queria ficar Esgotar um pouco essa questão da fronteira Sobretudo porque aqui no Paraná Nós estamos com uma tríplice fronteira Sim Eu queria que na volta do intervalo Vou ter que chamar o intervalo Nós entrássemos nesse ponto Como é que pode Se estabelecer uma cooperação maior Com o governo vizinho do Paraguai E da Argentina Para que a gente possa Melhorar a nossa segurança Na nossa fronteira Mas eu quero que você responda depois do intervalo Vou ter que ir no intervalo E volto em seguida Para a sequência do Jogo do Poder Se você quiser participar Pode fazer através do Arroba Jogo do Poder BR Até já 23 e 12 Voltamos aos estudos da rede CNT Para a sequência do programa Jogo do Poder Hoje com o doutor Iega Superintendente da Polícia Federal No Paraná Bom, eu terminei aqui falando da fronteira Por quê? Porque O pessoal fala muito no sacoleiro Que foi lá no Paraguai Mas isso não Pelo menos A mim não me preocupa o sacoleiro Estou preocupado com armas e as drogas Como é que tem se desenvolvido esse relacionamento Com os dois governos vizinhos Para que a gente possa Trazer isso para padrões razoáveis Porque os números de apreensão de droga no Paraná No último ano É um negócio espetacular Nossa, em Foz do Iguaçu Há mais de 10 anos Existe um instituto que se chama Comando Tripartite Que são reuniões semanais E não só reuniões Porque quando a gente fala em reunião Todo mundo pensa Aquelas reuniões que não resolvem nada Não São reuniões de trabalho De troca de informações De troca de informações De inteligência Entre Paraguai Argentina e Brasil E em razão disso E em razão disso Dessa ferramenta Que teve início em Foz do Iguaçu Hoje temos isso em Guaíra também E isso está sendo difundido Para todo o Brasil Essas reuniões Nós trocamos informações Busca de pessoas Muitas vezes Nós Prendemos pessoas Recentemente Aquele traficante Do Rio de Janeiro Conhecido como Polegar Foi preso Pelos policiais da Senad Da Secretaria de Drogas Do Paraguai E encaminhado ao Brasil Nós No período em que Fiquei em Foz do Iguaçu Fizemos muitas operações Em conjunto com O Paraguai Temos uma troca De informação Muito positiva Com a Argentina Temos uma operação Chamada Aliança Na qual a Polícia Federal Apoia As forças policiais Paraguaias Para a erradicação Da maconha De pés de maconha De plantações de maconha Dentro do território paraguaio Com logística Fornecimento de aeronaves Enfim Já existe essa integração E essa integração Ela vem aumentando É claro Que nós às vezes Esbarramos Na questão da soberania Dos países Há que se respeitar Cada país Cada cultura Mas isso vem evoluindo muito Obviamente O cidadão O telespectador Não pode imaginar E esperar Que a Polícia Brasileira Irá atuar De maneira independente Dentro do território paraguaio Ou argentino E vice-versa Mas já existe Isso Já existe Muitas operações E muitas ações Por exemplo A apreensão de droga Em território nacional Ela tem início Do lado paraguaio Com a ajuda Da Polícia Paraguaia E vice-versa Então isso já existe Obviamente Há que se melhorar muito Também temos A via diplomática Talvez exigir Um pouco mais Principalmente do Paraguai Em relação A esses locais Que plantam maconha As fábricas Ilegais De cigarro Que trazem Um prejuízo Muito grande Para o Brasil Enfim Mas isso já existe E existe E evolui a cada dia Tenho certeza Essa prisão Essa prisão do polegar É um marco Nessas relações Eu lembro que Teve uma ocasião Que houve Uma Descoberta de uma fazenda Do Fernandinho Beramar Lá no Paraguai E até hoje Essa coisa continua Não se resolveu A situação dessa fazenda Agora essa operação Do polegar Eu quando vi Falei Bom A coisa deve estar melhorando Nós o ano passado Em Foz do Iguaçu Prendemos um traficante Procurado no Brasil Há muito tempo Me fugiu o nome dele Mas tão ou mais importante Que o polegar Traficante de cocaína Que estava Escondido Dentro do território paraguaio Usando documentos falsos E nós Fomos até lá Junto com a polícia paraguaia Prendemos esse cidadão E trouxemos para o Brasil Então Isso existe É que nem sempre É divulgado A operação é divulgada Da forma Como ela ocorreu Em sua integralidade Perfeito Bom Vamos Sair da fronteira Então agora Nós temos aí Tivemos vários episódios De reclamação De operações Da polícia federal E uma Que foi mais emblemática Foi essa do Protógenes Lá em São Paulo Que A Rede Globo Estava sempre junto De madrugada E tal Acompanhando E sempre bem informada Sobre os aspectos Da operação E esse tipo de coisa Criou tanta confusão Que acabou gerando Decisões judiciais Anulando Atos da operação E que beneficiaram As pessoas que Na verdade Devem estar sendo Acusadas Pelas justiças E aí o Cícero Catani Entra aqui E faz uma pergunta Com a redemocratização Do país A polícia federal Se politizou mais Mas também Se envolveu mais Na seara política Bom, eu Quando foi deflagrada Essa operação Em São Paulo Eu estava lá A operação Satiagra Então Sei bem o que aconteceu Depois A justiça anulou Principalmente em razão Da utilização De agentes Da ABIN Na investigação Propriamente dita Então Há que se respeitar A decisão judicial Eu concordo Que essa operação Infelizmente Ela fugiu Dos padrões normais Da Polícia Federal Talvez tenha sido A única operação Em que nós usamos Agentes da ABIN Então Nessa operação Nós obviamente Nunca Discordamos De decisão judicial Decisão judicial Para ser cumprida Mas nessa operação Não há muito O que se discutir Eu acredito Que realmente Pecamos Em algumas coisas Recentemente Também tivemos Um problema Com essa operação Do Porto E aí Eu sou advogado Então Apesar de não atuar Nessa área Eu fico imaginando O seguinte Quando um delegado Tem informação jurídica Estuda Faz curso Vai fazer uma operação Ele tem que tomar Certos cuidados Na operação Porque existe A jurisprudência Dos tribunais Não adianta você Fazer uma coisa Lá Na operação Que você sabe Que depois O Supremo Ou o STJ Vai Isso aqui não pode Está errado Existe algum tipo De preparação Do contingente Da polícia Acerca disso Olha Assim não dá Porque o Supremo Ou o STJ Ou o Tribunal Federal Regional Vai anular a operação Como é que vocês Trabalham com essa questão Esse viés jurídico Da operação policial Qual o cuidado Que se tem com isso Em primeiro lugar Todos os delegados Têm informação jurídica Então isso por si só Já supri Essa necessidade E é preciso Que os telespectadores Entendam Que uma operação Da polícia federal Ela é Uma investigação Que tem início Através da abertura De um inquérito policial Essas medidas restritivas Seja cumprimento De mandato de busca E apreensão Interceptação telefônica Quebra de sigilo Ela Às vezes Tem início Com um delegado Às vezes Tem início Com um procurador Da república Que é um promotor federal Mas sempre Há decisão De um juiz Seja estadual Seja federal Então a polícia federal Não faz nada Mata uma curiosidade Minha aqui Você nunca se deparou Com a situação Que você recebe A ordem lá Vê o pedido Do promotor E recebe A ordem Isso aqui Está errado Não vai dar certo Nunca te aconteceu isso? Não Quando acontece Nós sentamos E conversamos Todos nós Podemos errar E quando Às vezes Recebemos uma ordem De difícil cumprimento Ou que nós entendemos Ser inoportuna Para aquele momento Nós sentamos Discutimos E nunca tive problema Em relação a isso Mas voltando À questão Da operação Dallas Então E de todas as operações Então Há um juiz federal Neste caso Que se manifestou E que deferiu As ordens Infelizmente Depois O tribunal Entendeu Por uma questão Processual Que deveria tramitar Em outra Vara O que me preocupa Sem contestar Em hipótese alguma Às decisões judiciais Mas um comentário De um bacharel em direito É que infelizmente Nós temos Nos apegado Demais A questões processuais E eu aqui Não defendo Medidas ilegais Eu não defendo Tortura Eu não defendo Interceptação clandestina Eu só digo Que essas interceptações Quebras de sigilo Foram autorizadas Por um juiz federal Após um parecer De um membro Do ministério público Onde está a ilegalidade Mas o que acontece Então o cidadão Que desvia dinheiro Hoje ele se apega Muito mais Em questões processuais E aquele desvio De dinheiro Ele nunca vai precisar Explicar Porque Entendem que O meio Utilizado Para a investigação Foi ilegal Mas ora Não torturamos Não matamos Não fizemos Uma interceptação Ilegal Fizemos uma interceptação Uma busca Uma quebra de sigilo Autorizado por um juiz Competente Eu na verdade Quando fiz a pergunta Eu tenho essa compreensão Conheço esse argumento Eu fiz a pergunta Por quê? Porque quem vai dizer Quem tem a prerrogativa De dizer o que é legal Do ponto de vista Da constituição federal É o Supremo E a violação de dispositivo Das leis Realidade local Ele não vai servir mais Para grande coisa Porque então Teremos que Para evitar Que essas possíveis Anulações Então nós devemos Encaminhar as investigações Diretamente Ou para o STJ Ou para o Supremo Tribunal Federal E não é assim Que as coisas funcionam Temos que seguir Os trâmites legais Mas nós confiamos Na justiça Tanto assim Que essa operação Dallas Já teve a sua legalidade Restituída E as demais operações O Ministério Público Sempre atuante Também defende A legalidade De todas elas Bom Antes de ir para o intervalo André Pires Entra aqui e pergunta Como andam as relações Entre a Polícia Federal E a Segurança Pública Do Paraná O último que eu fiz Essa pergunta Foi o seu antecessor O doutor Maurício Valeixo Ele disse que eram excelentes Continuam sendo excelentes? Sim, continuam sendo excelentes Na sexta-feira Me reuni por mais de duas horas Com o secretário Reinaldo Que também é delegado federal Temos um excelente relacionamento Assim como tínhamos Com o secretário De Lázari Com todos os outros Que passaram pelo Estado Há uma relação Muito profissional Muito positiva Em relação a tudo isso Obviamente Essa relação de cooperação Essa integração Ela não significa submissão Nós não abrimos mão Em momento algum Da independência Da Polícia Federal E da Secretaria De Segurança Pública Quando é possível Nós trabalhamos em conjunto Quando não Cada um faz a sua parte Mas a relação É muito boa Há uma integração Quase que diária A semana passada Fizemos uma operação Que prendemos Uma quadrilha Especializada Em assalto a banco Assalto a cidadãos Com o apoio Da Polícia Militar E da Polícia Civil Então essa integração existe Essa colaboração É permanente Mas obviamente Às vezes As ações São feitas De maneira independente E isoladas Dependendo da conveniência E oportunidade De cada instituição Leonardo Costa volta aqui E faz uma pergunta Interessante Diz que o Evo Morales Ele está dizendo aqui Eu não tenho essa informação Vai legalizar os carros Sem documentos Na Bolívia Que são roubados No Brasil Como é que a Polícia Federal Vê isso? Isso daí depende De uma ação diplomática Talvez do Brasil De cobrar da Bolívia Que isso não aconteça Mas isso É uma É uma medida Trágica Para os pobres Cidadãos brasileiros Que tiveram seus veículos Furtados Roubados E agora Se vem Com o nosso país vizinho Com o qual mantemos relações Uma medida Pelo menos injusta Em relação Aos cidadãos brasileiros Agora esse roubo de carro Que nós temos aqui Que não é pouca coisa Toda vez que eu leio Os números Eu fico impressionado Como é que pode roubo Como é que É possível Que se roube Tanto carro Em termos de São Paulo Curitiba As capitais É uma coisa absurda Isso tem relação Com a questão da droga? Normalmente Às vezes sim Às vezes não Tem um mito Aqui no Paraná Principalmente De que todo carro Roubado aqui Ele vai para o Paraguai Se fosse assim Cada Paraguai Eu acho que tinha Uns 10 carros Isso não é verdade Mas eu acho que isso envolve Realmente uma cadeia Do crime organizado Muito utilizado Para desmanche Para as vezes Realmente os carros São trocados por droga Mas não necessariamente O furto e o roubo De veículos Tem uma exclusiva Relação com o tráfico De drogas Muitas vezes É um crime autônomo Que alimenta Uma cadeia autônoma De desmanches De autopeças Cundestinas Enfim Toda essa rede Já organizada Ok Vamos a mais um intervalo E eu volto em seguida Se você quiser participar Pode fazer através do Arroba Jogo do Poder PR E volto Num minuto Voltamos ao estudo Da rede CNT Para a sequência Do jogo do poder de hoje Recebendo o doutor Iegas Superintendente da Polícia Federal No estado do Paraná Bom Aqui para o Paraná ainda Que é o que nos interessa Nós temos aqui o Porto E temos do outro lado A Tríplice Fronteira No caso da Tríplice Fronteira O que demais A Polícia Federal Vem fazendo Afim de Conter O crime Naquela região Que é mais Problema de Tráfico de droga Contrabando de armas Como é que está isso? Para se ter uma ideia No ano passado As delegacias De Foz Cascavel e Guaíra Da Polícia Federal Elas foram responsáveis Por mais de 60% De toda a apreensão De maconha Do Brasil Se nós juntarmos Essas três unidades Em número de flagrantes Número de prisões Não há nenhuma Superintendência regional Que supere esses números Então prova Que a Polícia Federal Trabalha e trabalha muito Nessa região Então nós estamos Com um projeto Já em andamento Da nova sede Da Delegacia da Polícia Federal Em Guaíra Deverá ser inaugurada No primeiro semestre Do ano que vem Iniciaremos as obras De um novo depom Que é aquela delegacia De Polícia Marítima Com embarcações Em Guaíra Também estamos Em vias de começar A construção De uma delegacia Da Polícia Federal Em Cascavel Sede própria Moderna E em Foz do Iguaçu Compraremos mais Lanchas blindadas Mais viaturas Temos aí O início das operações Do VANT O veículo aéreo Não tripulado Uma ferramenta Por que ele demorou Para começar a funcionar? Na verdade ele não demorou Faz parte do treinamento É um treinamento Muito complexo E tudo estava dentro Do cronograma É que infelizmente Durante o treinamento Não há como fazer Uma operação policial Propriamente dita Que o foco É um treinamento Só para o telespectador Entender É um bicho De alta tecnologia Sim De última geração Que terá sua base Sediada aqui no Paraná E que atenderá Todas as unidades De fronteira E não só a Polícia Federal Mas todos os órgãos De segurança Forças Armadas IBAMA Enfim Todas as instituições Que trabalham De alguma maneira Ali na fronteira E tenham interesse Na utilização do VANT A Polícia Federal Cederá esse equipamento Obviamente operado por nós Mas em uma utilização conjunta E quais são as Previsões de decolagem Ele viaja à noite Ou só de dia Como é que funciona O VANT já está em operação E não há restrição nenhuma Ele é durante o dia Durante a noite Com câmeras de altíssima tecnologia Radares de última geração Então não há nenhum tipo de restrição Para a operação do VANT Ele detecta todo o movimento E estabelece a possibilidade De você priorizar O que você quer Sim Ele poupa os policiais Daquela cansativa campana Às vezes Uma dificuldade Em seguir Alguns veículos Porque se utilizam Estradas de sinais Com olheiros Então nós Temos já Operações Em que nós Acompanhamos Desde o desembarque Da mercadoria Na barranca do rio Ou do lago Até o depósito Em outra cidade Bom Isso Dá uma vantagem Porque o bandido Não tem né Não há dúvida Isso Isso o bandido Não tem E imagino que nunca terá Bom E o nosso porto Como é que Qual é que está Qual a sua avaliação Você que acabou de assumir A superintendência Da Polícia Federal Como é que Estão andando as coisas Ali para o lado do porto Nós temos uma perspectiva De conseguir recursos Para a reforma Ou a construção De uma nova unidade Da Polícia Federal Também Paranaguá Estamos brigando Por melhorar o efetivo Realmente Paranaguá É uma delegacia nossa Que carece Do efetivo melhor Já que o porto De Paranaguá É muito importante Os policiais lá Trabalham muito bem A Operação Dallas É um exemplo disso Mas tentaremos Reforçar Aquela delegacia Com a construção De uma nova sede A reforma Disponibilização De novos policiais Nem que seja Em missão temporária Mas Paranaguá Sem dúvida nenhuma É uma prioridade Para nós Aqui no Paraná A respeito disso Nos blocos atores Você referiu A escola Da Polícia Da Capacitação O número é Mil policiais por ano Mais ou menos Mais ou menos Isso Eu acredito que até Um pouco menos Mas com um pouco De aperto Conseguimos formar Mil por ano No máximo Isso dá uma média De menos que Cem por mês Sim é Na verdade A formatura é por semestre Então Quinhentos no primeiro semestre E quinhentos no segundo semestre Porque os cursos de formação Mais ou menos Demoram seis meses Bom A Polícia Federal Nós estamos falando aí De Quando falamos da Polícia Federal Nós falamos de delegados Agentes Há um equilíbrio Há uma Equalização adequada Na distribuição Desses profissionais Dentro da Estrutura da Polícia Nós temos A carência de delegado O número de delegados É suficiente Há algum segmento Da Polícia Que não precisa De gente Nós sempre buscamos Esse equilíbrio Mas hoje Eu posso lhe afirmar Que talvez A nossa maior carência Seja em relação Aos agentes De Polícia Federal Então Certamente Esse próximo concurso E essa próxima Admissão Ela deverá priorizar O cargo De agente De Polícia Federal Quais são As qualificações Que tem que ter Um agente De Polícia Federal Só para quem Se interessado nisso Já pode Bom Todo interessado Em ingressar Na Polícia Federal A Polícia Federal Só admite Pessoas que tenham Nível superior No caso De delegados Tem que ter O curso De bacharel em direito Peritos Determinadas áreas Específicas Ciência da computação Contabilidade Engenharia Por exemplo E para os cargos De agente Escrivão Papiloscopista Qualquer cargo De nível superior Mas sempre A exigência Do nível superior Nós aqui temos Uma educação Na área De polícia Hollywoodiana A gente vê filmes Os caras vão lá Se comete o crime Tira lá As impressões digitais Não sei o que Como é que Essa parte Da Polícia Científica Da Polícia Federal Como é que ela está Estruturada Como é que ela Trabalha no Brasil Essa evolução Da Polícia Federal Que você citou No início do programa Ela passou Principalmente Por um Um avanço Significativo Do nosso setor De perícia O nosso setor Técnico Científico Hoje É muito moderno Temos equipamentos Que poucos países Do mundo tem Então Nós evoluímos Muito Na questão Das perícias Criminais E hoje Certamente É um dos Dos nossos motores Dos nossos propulsores É a questão Da perícia Nossa perícia É muito avançada E é uma perícia De ponta Tenham certeza Bom Vamos agora Ser um pouco Das drogas Existem os crimes Da internet Agora Os crimes De Trânsito De informação Crimes financeiros Como é que A Polícia Federal Está preparada Para isso Eu Às vezes que precisei Devo confessar Que não senti Muita segurança Por exemplo Há um Agora mesmo No programa passado Entrou um cidadão Aqui no Jogo do Poder E fez Fez um fake Do Luciano Dutti Isso é rápido É demorado Como é que está isso Porque esses sites Eles estão lá Não sei aonde Como é que está isso A polícia A polícia conseguiu Já avançar Mais nessa situação Sim Nós temos um trabalho Aqui no Paraná Muito Muito forte Na questão da pedofilia Temos uma equipe Aqui de ponta Também relacionada A esse tipo Que investiga Esse tipo de crime Com a cooperação E colaboração De muitos países Há uma troca De informação Muito rápida Quando necessária E isso faz Com que essa equipe Seja uma das Mais reconhecidas Em todo o Brasil Temos a questão Dos crimes De desvio De recursos Pela internet E já criamos Um programa Também Que tenta Identificar Essas quadrilhas Porque antes Nós instaurávamos Um inquérito policial Para cada fraude E não chegávamos A lugar nenhum Hoje nós Processamos Essas informações Analisamos De qual computador Saiu Aquela fraude Qual O computador Foi utilizado Para que os criminosos Conseguissem Desviar os recursos Então Nós evoluímos Mas ainda Há muito a evoluir Confesso Principalmente Pela questão De pessoas Estarem sediadas Em outros países Às vezes países Com os quais Nós não mantemos Relações diplomáticas Então Dificulta muito O cidadão Ainda tem que ter Como sempre Em tudo Muito cuidado Ao fazer qualquer Tipo de transação Pela internet Bom Nós vamos ter que A mais um intervalo Mas antes Quero dizer que o Daniel Conde Falcão E o Nele Deprovou Entram aqui Elogiam a sua Transparência Das suas palavras E mandam um abraço E parabéns Vamos a mais um intervalo E voltamos em seguida 23h38 Voltamos ao estudo Da rede CNP Para a sequência Do jogo do poder Tarde com o superintendente Da polícia federal Doutor Iegas Bom Depois dessa Última operação Lá A Satiagra Deu uma Baixou um pouco A poeira Troca Uma troca No comando Da polícia Houve uma Substituição Grande lá E Inclusive a operação Satiagra Ela teve sequência Com outro delegado Nomeado Para prosseguir A polícia Ela Teve alguma Instrução interna Alguma Algum Algum Protocolo Alguma inauguração De algum De algum Procedimento De orientação No sentido de que O trabalho Fique mais Técnico E menos Espetacular Se é que eu posso Usar essa palavra Posso garantir A você Rocha Aos telespectadores Que a polícia Federal tem total Independência Para investigar Quem quer que seja Tivemos um episódio Recente Naquela operação Voucher Envolvendo o Ministério do Turismo E que o nosso Ministro da Justiça José Eduardo Cardoso Foi firme Enfático Em dizer Que a polícia Federal Investiga Qualquer pessoa E ninguém Está acima da lei E isso Nos dá Muita tranquilidade O nosso diretor Geral É uma pessoa Desprovida De qualquer Contatos políticos Foi escolhido Exatamente Por essa sua Qualidade Por essa sua Transparência Então nós Nós não admitimos Ingerência Política O governo Federal Nos dá Respaldo Para isso A presidente Dilma É uma pessoa Muito séria O ministro Cardoso Que é o chefe Da polícia Federal Também nos dá Total autonomia Então hoje Passamos por um Período Calmo Mas certamente Sempre que há Uma operação De repercussão Sempre que algum Auto Integrante Seja do Poder Executivo Poder Judiciário Poder Legislativo Tem o seu nome Envolvido Em alguma Investigação Nossa Dá uma Chacoalhada É natural Mas isso Não muda nada A nossa linha De trabalho Você disse bem A nossa linha De trabalho Ela é técnica Às vezes Pecamos Por alguns Excessos Com relação A operações Espetaculosas Como já foi Dito anteriormente Mas hoje A nossa prioridade É a qualidade Da prova São investigações Técnicas E que investigam Qualquer pessoa Sem escolha Sem privilegiar Esse ou aquele Partido político Ou que tenha Algum interesse Obscuro Por trás Da investigação Tenham certeza De que não existe isso Bom Na Na investigação Uma operação Dessa Sempre é o risco De ter um vazamento Nem sempre o delegado Que está comandando a operação Controla Todos esses aspectos Quais são os cuidados Que são tomados Para que Não haja vazamento Ninguém fique sabendo Antes Do que vai acontecer Normalmente Como essas Investigações Mais elaboradas Elas tramitam Entre polícia Ministério público E poder judiciário Há uma compartimentação Muito grande De todas Essas instituições Né Esses documentos Tramitam Por poucas pessoas Poucas pessoas Têm acesso a isso E os policiais federais Envolvidos Nessa investigação Normalmente Esses que trabalham Com operações De inteligência São escolhidos Por suas qualidades A maioria Tem essas qualidades Infelizmente Nem todos Podem estar Nessa área De investigação Porque temos Várias outras Atribuições Mas dificilmente É um vazamento Em operações Da polícia federal Mas a compartimentação Ela é muito grande Os cuidados São excessivos Às vezes Um policial Que faz uma diligência Sequer tem conhecimento De que aquela diligência Faz parte Daquela operação Grande Então Há todo um cuidado Compartimentação Pessoas que às vezes Não sabem De toda a investigação Sempre para que Tenhamos uma investigação Independente Séria Sem Dirigir A investigação A A ou B Então O segredo É a compartimentação E pessoas bem treinadas Comprometidas Com a causa Que Nós não buscamos A condenação Ou a absorvição Nós buscamos Provas Em relação Aquele crime E aqueles envolvidos Nós oferecemos Esses elementos Ao Ministério Público Que fará ou não A denúncia Para que um juiz Venha proferir uma sentença Muito bem Muito obrigado Acabou o tempo Falamos bastante É Sou muito grato A tua Vinda aqui A participação Agradeço a todos Que participaram Pelo Twitter Muito obrigado É Foi um prazer Grande recebê-lo aqui Espero poder Ter o privilégio De recebê-lo Em outras ocasiões Um grande abraço A todos Uma grande semana Domingo que vem Nós estamos de volta Aqui no Jogo do Poder Com mais um Entrevistado Até lá Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda por Sônia Ruberti